E aí rapazes, boa noite pra vocês, como é que vocês estão? Livezinha marota, com possibilidade de torneio. Ai, como é que vocês estão? Estão animados para o novo mecha? Fiz uns vídeos lá em, faz parada aqui vazou. Quem viu, comenta aí. Comenta no ao vivo ou se você estiver vendo também no YouTube. Se você vai parar no YouTube amanhã, se você ver gravado, aí me fala também. Ah, eu vi o vídeo, se não, ah, eu vi o mecha, estou animado. Eu estou animado, mano, eu estou muito hypado para esse mecha. Muito. Porque eu fico tão animado com o mecha novo nesse jogo. Ah, não, acho que o único que eu fiquei animadinho foi o... Foi o... Caraca, esqueci o nome dele. O Boltus. E eu fiquei animado com o Boltus. Quando ele saiu. Eu fiquei tipo, caraca, maluco é tipo o deus do trovão, tá ligado? Só que depois quando eu vi as skills dele, o in-game, aí eu... Veio uma leve desanimada. Não vou negar. Vou jogar esse modo novo aí. Ó, vou pegar os bagulhos de experiência. Vou usar logo. Vou usar logo? Vou usar não. E usar não existe. Deixa eu abrir aqui o chat. Não sei nem se você está me falando comigo no chat. Demora para cacete para carregar essa bosta. Pois é, Alves. Só vou dar uma compartilhada aqui na live. Cara, falta só mais três seguidores para bater a meta dos 300. Ah, eu estou feliz. Vou pegar aqui o link da live. Manda ela para a rapide. Ah, eu quero que vocês me falem, cara. Vocês estão animados com o novo mecha? Se vocês não estão? Se vocês vão comprar? Ah, o que vocês esperam dele? Estava esperando uma coisa, mas agora eu não sei nem mais o que esperar. Acho que eu não espero mais nada. Chega aí. Mob de... E aí, Lai, Anel? Belezinha, mano? Vou entrar aqui mesmo. Vou entrar no Army Race. Vou entrar no Army Race. Vou jogar esse modo. Cadê o pulso? Está todo estourado ainda, filho. Tem que parar de jogar esse jogo. Vou pegar um... Um colheita feliz para jogar. Um... Sei lá. Vem, vamos tentar tentar derrotar. Ah, isso custa. Eu vou te voltar por isso. Vamos lá, pelo menos tenta cair de cair Vou ajeitar um bagulho aqui na live Antes que eu morra Pronto A bala está com medo, eu não estou ganhando ninguém Agora eu vi O que está acontecendo? Você não conseguiu dormir? Vai, vai, caralho Vai, vai, vai Nossa cara Não sei se é lag ou se... O meu negócio tem que ficar bugado Vou comprar um mouse correndo E aí, o que você está fazendo, estúpido? Vamos lá, pelo menos tenta acertar! E aí, o que você está fazendo? Você parece mais brilhante que um estúpido! Você parece mais brilhante que um estúpido! E aí, o que você está fazendo? Você parece mais brilhante que um estúpido! Vamos plantar aqui o brilhex! Vamos lá, você pegou tudo na parede! Caralho, que ódio! E aí, o que você está fazendo, estúpido? Você parece mais brilhante que um estúpido! Ei, o que você está fazendo, estúpido? Caralho, o tiro não pegou, não é? Mas que bacalhão! Caralho, o tiro não pegou tudo na parede! Caralho, o tiro não pegou tudo na parede! Não pegou tudo na parede! Caralho, o tiro não pegou tudo na parede! Caralho, o tiro não pegou tudo na parede! Caralho, o tiro não pegou tudo na parede! Caralho, o que está errado? Não conseguia mais! Caralho, o tiro não pegou. Caralho, o tiro não pegou tudo na parede! Vamos lá, pelo menos tenta acertar! Ai, vou jogar de novo esse modo, filho! Pensei que meu objetivo já vai jogar, porque... Preciso formar squad pra fazer a missão! Ah não, já fiz essa missão! Achei que não tinha feito, já fiz! Ah, que missão daqui que tá faltando? Ah tá, só essa missão aqui de... De tempo! Eu tô ligado, meu! Eu tô ligado, tô ligado! Eu só não te adicionei ainda! Ah não, melhor! Manda aí teu nick! Eu acho que eu te adiciono agora! É porque teu nick tem aquele... Caracter lá especial, é ruimzão de digitar! Bora! Pera aí, acho que o Zou entrou! Ué, cadê? Cara, mas tu descobriu porque que tua conta foi... Foi pro Beleleu? Tem algum motivo? Cara, você deve tá escrevendo... Talvez eu esteja escrevendo errado! Não sei! Porque, olha só! Shiryu Mag! O S maiúsculo e o M maiúsculo! Do jeito que é o nome da página! Só que a página é separada, né? Aqui é tudo junto! Mano, eu vou mais treinamento aqui, ó! Não, mano! Cara, eu botei pra ir treinamento e o bagulho não foi! Ah, foi sim! Ah, foi sim! Pô, imagina, mano! Várias horas aí de jogo, tá ligado? Vários itens, vários drops! Ah, eu acho que agora o mouse decidiu funcionar! Perfeito, Chad! Tá... Às vezes ele tá falhando... Um piloto atrativo atrativo está te guiando! Beleza, só isso que eu queria ver... Pra ver se o mouse ia ficar de gracinha de novo... Caralho, mulher que demora muito! Pô, mano! Que demora! Não vou esperar não! Quando vai demorar, a pessoa já demorou 5 minutos! Força! Força, companheiro! Tudo vai descer! Força, companheiro! Tudo vai descer! E aí, Zomão! Eu vou de... Tchau, Borat! Eu vou deixar aqui na stack dela! Eu vou deixar aqui na stack dela! Vamos ver se vai dar bom isso aqui! E aí, Thiago! Valeu aí por curtir, mano! Cara, eu só vou ver se eu vou... Se tem alguém pra chamar! Pera aí! Eu nem vi se tem alguém pra chamar! Esse é alguém do clã que tá online! Ah, não tem ninguém não! Vai ser nós dois! Nós dois e Deus! Puts! É verdade, né? Podia recrutar alguém pro chat geral! Bastante tempo que eu não faço isso! Já até esqueci como é que era! Vou jogar de Alboraden! Sou ruim com ela! Tem que me carregar! Cara, eu já joguei com esse cara que várias vezes não era uma arena! O Bubapai! Melhoras vezes com ele e contra ele! Alborado eu só vou ficar spamando a habilidade! É só! Direto! Tirando o escudinho! Vamos ao passo de rosto! Você pode acertar elas não falta! Empecemos! Passamos no meu mesmo! Porque o comprenauta tem RA ele responsibility por trás dos tantos e americólicos sigma! Deslicando alguns desses! O maluco caiu do meu lado, parece que é em um lugar diferente. Ô Jean, para de curtir a live e vai treinar, vai jogar um Iron Arena aí, tua luta vai aparecer daqui a pouco. Tu tá preparado? Quero saber se tu tá preparado. Ih, travou. Ué, mano, tu tá além de... Cara, olha que eu tô... Ah, tu tá além de... O que tá acontecendo? Não consegui dormir suficiente? Só como uma garota. O que vai jogar contra quem, cara? Que eu nem lembro mais. O Patmonologia marcou lá no grupo, mas eu nem me liguei quem era. Caralho, gente pra caralho aqui, ó. Não, mano. Putz. Agora vai ser isso aqui mesmo. Tô jogando só pra... Pegar os pontos. Pra fazer o evento. Talvez depois dessa partida aqui eu dei uma parada de jogar e vou jogar outra coisa. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, tua partida foi aquela que ia rolar final de semana, que não rolou. Se eu não me engano. Ah, mano, eu acho que esse bagulho de quem é de W é feião. Se tem coma de adia, adia. Tá ligado? Mas se realmente eu não tiver coma, aí não adia. Pra mais ganhar de W é feião. Tem alguém aí no torneio que eu não lembro quem é, que já ganhou duas vitórias de W é feião. Tá passando uma moto aqui muito puta. Ah, mano, o 4G é muito ruim. Apesar que às vezes jogar no 4G é melhor do que jogar no Wi-Fi. Pelo menos aqui em casa. Às vezes o Wi-Fi oscila muito. Mas quando oscila muito tu liga o 3G. Aí fica mais tranquilo. E aí E aí E aí 정即amente Tem stylish Pera, tem um droper debaixo em. Então vou lá. Se eu pego o Core 2 com ela Mas você estava jogando o nóis em algum lugar? Sei lá, vim de um prédio fechado Todos estão lutando muito para o título Eu tenho um Core Vou chamar logo essa Desculpa! Um piloto atrativo está te guiando! Nada de ir, tenta não me esquecer Eu tinha esquecido que eu tinha estudo da Hydra Tem a Hydra de Lego Então, para mim isso Chegar mais perto do drop Vai dar bom Pô mano, quer ficar com o Core 1? Eu te dou Quer querer? Ah, não falou nada Olha isso Mais para frente eu vou chamar o Mecha Mas a senhora não se encontrou Não estão tudo Mas a senhora não se encontrou Não estou Agora eu peguei. Era curto, mas eu tive um tempo muito divertido. Pô, meu mestre tá grandão. Felicidades! Um piloto atrativo está te guiando. Só que eu acho que ele só tava bugadinho ali. Vamos pra Sunset. Vai ser um pouco melhor pra mim. Lutar no meio desse estádio aí vai dar ruim. Ih, tem gente aqui em Sunset. Tô uma espiadinha. Tem um Recaine e um Neutron. Aqui em Sunset. Aqui em Sunset. Pô, a carro tá todo travadão. Ela tá vindo lá sozinha. Vagura a gente pra cá, ó. Vagura. Vagura. Vou liberando o rio. Vagura. Um novo ponto ali em cima. Aqui é um Neutron, um Recaine e um Firestack. E um Squad ali em cima. Vamos lá. 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 E outro está. Vamos lá. 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 O que é o Rick Kennedy da Kamehame Skin na partida? O safe ta fechando O que é o Rick Kennedy da Kamehame Skin na partida? Você parece mais brilhante do que um pão estupido! Sagrado... A tromba do prank O que está acontecendo? Você não conseguiu desfile? Não, eu não quero mais ver você ainda. Você é clumpier do que um estúpido! Caralho, é foda. Eu não estou com os malucos sem calo. Você é clumpier do que um estúpido. Isso é foda. Eu não estou com os malucos sem calo. Eu não estou com os malucos. O pessoal fica muito perdido. Ao invés de agrupar, cada um vai para um lado. Eu não estou com medo de ferir coisas. O momento é verdade. O meu coração está caindo sem parar. E eu... Aí eu removo. É que eu não lembro qual é o teu nick também. Aliás, eu lembro, mas porra... Aí, já está aqui. Já sentei. Ah, se eu tivesse como procurar por nome... Aqui na Playlist, acho que ia ficar mais suave. Aqui na Playlist. Deixa eu ver se eu acho. Vamos baixar. Opa, acho que eu achei. Já, 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 já. Re-iniciei. Re-iniciei. Eu vou uma... Ah, era uma arena, então, enquanto isso. Vou dar uma morada mesmo, porque eu quero testar aqui, ó. Opa, acho que eu tenho uma... Um item para o Rio. Seja feliz. Um piloto antetático. Que agora te acolhe. Ópera. Forma plus. Tome mais um. Certo! Seja feliz. Tome mais um. Caralho Ai hoje ta muito ruim Hey, o que você está fazendo, cê? O que está acontecendo? Você não conseguiu? Ei, o que você está fazendo, estúpido? Seja bem, pedaço de metal Por que medo você treinar uma mulher assim? Porra 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 Eu não acredito que o maluco foi solado, tá ligado? Vamos lá, vamos tentar morrer Falou que foi solado Pelo Arthur Feliz Porra Um piloto atrativo Estou agora te guiando Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Isso aqui foi pra poucos, hein? Isso aqui foi pra poucos. Não me ensino mais. O que é isso? Eu acho que eu acabei de jogar contra você. Eu acho que eu só... Eu... Eu... Eu acho... Eu acho que... Não mete essa não, mano, não mete essa. Levei! Eu destruí seus... Todos os mechas com a minha arte. Eu só te digo. Acept, acept. Eu jogo muito. Pô, eu joguei muito, joguei muito, nem desmerecer não. Nem eu achei que eu ia ganhar. Ah, o cara não tá aceitando, vou chamar os aqui aleatórios. O que aconteceu com seu celular? Ele quebrou. Seu celular foi rompido, foi rompido. Oh, leg. Leg é um problema. Aqui também tava travando, mas depois rodou de boa. Caralho, Ed. Tu tava vendo a live agora? Aham. Maluco. Só isso que eu tenho a dizer. Detonou, Derr. Na moral. Nem eu botei ferro. Ah... Ontem eu fiz a mesma coisa com o trio. Levei 3 mechas com ele também sozinho. Na Iron Arena? É. Pô, o trio tá bonzão. E o outro cara morreu logo no comecinho. Eu fiquei sozinho e levei 3 mechas sozinho. É, foi tipo isso também. O cara ficou... O cara se matou no começo, eu fiquei, ah, fodeu, não vou conseguir. Já bateu aquele espírito de derrota. Mas como eu sempre atiro lutando... Aliás, morro lutando. Que deu bom. GG, Naito. GG, GG. E o... E o... E o... You are pretty good, man. Ó, vou só jogar a Calborada, hein. Eu quero testar uns negócios aqui com ela. Eu vou ir com o trio... Ou... Boltz. Faz tempo que eu não jogo de Boltz. Saudade dele. Ah, tu tava jogando bem pra caraca de Boltz, cara. Boltz, Neutron e Trio. Que é o trio do Iron Arena agora. Ah, Boltz tinha dado uma enjoada. Agora eu enjoia do Gabriel agora. Ah, tu sempre fala isso. Daqui a pouco tu volta com ele. Eu quero ver lançar Gabriel... No... No Iron Arena. Eu joguei uma vez. Até que deu bom. Eu achei que ia ser um completo desastre, mas... Foi bom, né. Cara, eu tava jogando o Iron Arena. Tu falou que ia reiniciar o celular. Aí acabou a partida. Eu fiquei te chamando, tu não aceitou? Tô mandando mensagem aqui pro Ademar. Substituiu o Gabriel pela Andromeda agora. Aposentei ele. Ah, o Gabriel tá nerfado demais, deu uma desanimada jogar com ele. Ah, ele tomou uma nerfada, mas também tomou um buffzinho, né, cara. Agora compensa mais ficar dando tiro pra caralho do que ficar dando tiro concentrado. Mas o que me desanimou é que eu destruí a mecha com 3, 4 tiros. Agora vai um tempo inteiro e o cara tá vivo ainda. Ah, saquei. Porra, mas aquilo também era muito roubado, mano. Que isso. Explodimos, maluco. Eu acho muito roubado porque... Pô, era um mocão que não tinha nem que correr. Aquele módulo de ataque dele lá que dava debuff no mech, ele tomava 10% a mais de dano. Era muito quebrado. Tipo, todo mundo ia dar 10% a mais de dano no cara. Isso que... Deixava o Módulo Pelão pra caralho. Se fosse só o Gabriel. Se fosse só o Gabriel, de boa. Mas todo mundo dando a mais no cara, aí quebra. Vai descer onde? Vai descer no West Village? É. Ah, beleza. Se não, eu ia descer aqui na... No estádio de beisebol. Knight to Rio! O cara que tava jogando comigo lá naquela partida, ele veio aqui na live falar. Ha! Reivindicar seus direitos de vitória. Testemunharia que você não tinha sentido a calma, deixa eu entrar em todos os lugares instalados. Araqui. Eu entro com os palmas, mas acho que está aqui em algum momento. Mas como é que está aqui aqui ao crash. Você estava falando comigo? Aham, você está juntando dinheiro com o Mech Novo. Tô com 15 mil, semana que vem vou ganhar mais 7 mil do evento, aí vou ficar com 22, aí mais 4 mil dos gold semanal, 26, e falta mais 2 mil pra eu pegar dessa semana, aí dá 28 certinho. Eu acho que... não sei. Eu acho que até quinta? Quinta, sexta, acho que eu já tô com esse dinheiro. Espero estar. Eu acho que eu vou ter que completar os 4 mil da semana que vem de gold, então acho que quarta-feira da semana que vem eu pego ele. Pô, acho que esse mecha vai ficar muito quebrado. Quebrado não, como que eu posso dizer? Eu acho que ele vai ter muita mecânica. Pelo que eu tava vendo lá na... Talvez ele seja quebrado mesmo. Primeira semana ou ele vem muito fraco ou vem muito forte? Não, é. Tipo assim, na primeira semana eu tenho certeza que ele vai vir muito forte, vai ficar muito quebrado, mas com certeza ele vai ser nerfado, tá ligado? Mas eu acho que ele vai ser nerfado, mas eu acho que ele vai ser nerfado, mas eu acho que ele vai ser um mecha com muito dano. Vai ser tipo um assassino. Espero não me arrepender de comprar ele, porque senão eu vou ficar pensando que eu podia ter pegado o Firestar. É que ele quer virar o Firestar agora. Não, eu quero comprar ele só pra jogar de vez em quando mesmo, em finalzinho de safe, porque ele estoura todo mundo de perto. Sim. Pô, tem moças chamas aqui... Ah, peguei. Eu tenho um resetzinho, eu troco pra ele, bem no finalzinho mesmo. Alguém não tira aqui. Eu tô com o Hotsteel nessa função, só que o Hotsteel, ele é meio lardão, aí eu acabo levando muito dano enquanto eu tô matando os cara de perto. Ah, eu gosto muito do Hotsteel, mano. Mas depois das últimas paradas que aconteceram com ele, eu desanimei. E também, tipo, o dash dele é foda ser usado no finalzinho da safe. E eu uso ele justamente pro finalzinho de safe. É porque é foda. Ah, mas aí é só deixar o bagulho calibrado. Se não, tu... Passa direto do ponto. Se o cara pula na hora, já era. É. Hoje em dia eu costumo pegar só o Hotsteel. Quando tô no time, tipo assim, com o Gabriel, por exemplo. Gabriel, Skylar... Assim, eu costumo botar Hotsteel, mas tirando isso eu não costumo jogar muito com Hotsteel. Um Builder. Também quero pegar o Firestar também pra jogar a Aero Arena. Sinto que tá faltando um pra completar meu time. Mas quem você tá pensando em fazer o trio? Mas quem você tá pensando em fazer o trio? Quem você tá planejando fazer o seu trio? Pra jogar no Aero Arena. Ah, peguei... Ah, tô pensando em colocar o Neutral Star, o Trio of Enders e o Firestar. Pega Reset Meca, se tu quiser eu te dou. Pega Reset Meca, se tu quiser eu te dou. É, eu acho que eu não vou precisar não. Cara, pra mim a Alborada tá boa pra jogar, mas... Não dá pra jogar com ela também em qualquer situação mesmo. Caralho, agora que eu vi que ela... Eu só jogo com ela em campo aberto. É, aqui no meio da cidade é meio bosta. É, aqui no meio da cidade é meio bosta. Agora que eu reparei que ela tem tipo um rabinho de cavalo. Eu acho que é tipo um rabinho de cavalo. Eu não percebi isso ainda. Não? Depois dá uma olhada. Ela tem tipo um rabinho de cavalo. Podemos isso agora. É tipo uma xuxinha prendendo o cabelo dela. Opa, tem alguém aqui? Ah não. Eu quero um rifle, mano. Tipo era um sniper. Ah, porra. Deus ouviu minhas preces. Eu quero um rifle, mano. Tipo era um sniper. Ah, porra. Deus ouviu minhas preces. Não, não, não. Você não sabe nada sobre pilotar uma M.A.C. Onde é que eu estou? Tá rolando uma 30 News. Não sei se eu vou chutar para cima dos caras. Na próxima, para ir a frente, ela vai estar na parte da camada. Eu te pego, você não pode me pego. Quero subir o carro. Ainda tem um baú aqui. Toda a parte do campo permanece em esta mesa. Todo mundo está escondendo com os títulos. Parabéns, pathetic pile de metal. Tem gente ali. Os caras estão tretando mesmo porque estão usando o famoso catacorna. Atrás do Aribus tem que passar um carrinho. Aí o maluco de skate. Hotsteel lá em cima. Vou colocar o Hotsteel. Porra, nem tem cão, não sei nem da onde. Eu peguei, mas você não me peguei. Não me peguei. Eu ouço shots, mas está por aqui em algum lugar. Ei, o que você está fazendo, estúpido? Ah, eu tive que puxar a Meca. Eu ia levar a Sniper e ia morrer. Porra, tive que pintar a Meca. Esse maluco aqui vai tirar um monte de carro. Mas. O que é isso? Eu não entendo que vai tirar um monte de carro. Eu entendo uns shots, estão em algum lugar em algum lugar. O que é isso? Porra, esse Skylar que é tirando em mim aqui. Ih, chamou o SexyHut. Vou voltar pra curar o maluco do nosso time. Chama o M.E.K.A. Chama o M.E.K.A. Segura aí que eu segurei agora e estou sem M.E.K.A. Estou pegando aqui os caras. Não estou com medo de coisas grandes. Eu ouço tiros, mas está aqui em algum lugar. Eu pego você. Você não pode me pego. O Andromeda ferrou com a minha vida aqui. Está de boa aí? Sim, por enquanto sim. Se não eu uso a carrinha, eu vou guardar ela então. Tem um bonde aí? Eu estou de carrinha. Não, estou pegando um loot aqui. Opa, opa, opa. Agora eu estou indo. Estou ali atrás de mim. Tem um cara de carrinho bem atrás de mim. Fica atento que ele está chegando já. Estou vendo aqui. Ele me atropelou, eu não vi. Caralho. Peguei um passarinho de skate aqui. Nossa, como foi burro agora. Vamos lá, pelo menos tenta morrer. Olha esse maluco de rocha e chão de novo. Eu vi você, Big. Bem, patético de metal. Hum. Só você espera. Eu ouço tiros. Estou em algum lugar. Agora foda. Porra! Eu ouço tiros. Estou em algum lugar. Estou em algum lugar. Agora foda-se. Foda-se. Eu vou atingir, você não me atingir. Eu vou atingir. Me atingir. Eu vou atingir. Eu vou atingir para o que é. Agora foda-se. Não, isso não funciona! Vamos lá, pelo menos tenta acertar! Eu ouço shots, mas está por aqui em algum lugar! Hum, só você espera! Puta que pariu! Estava querendo usar o item de recarga de neta e sem querer usar em vida! O meu coração está caindo sem parar! Mateus e Cirilo! Tinha um carrinho atrás de mim e eu não olhei, praia! Tinha um carrinho atrás de mim e eu morri atropelado! Não, não! A gente vai passar do outro lado, só que ele conseguiu descer! Completei a missão semanal! Aliás, completei as missões dessa semana! Espera aí que eu vou pegar aqueles bagulho! Tinha um carrinho atrás de mim! Nossa, eu já tinha feito no primeiro dia! Viciado! Você tem que ver com quantos dinheiros eu to agora. Eu nem sei! A gente tem que ver com quantas dinheiros eu to agora. 15 mil! 15 mil já dá pra mandar 15 mil já dá pra mandar Ah, parece que doaram, velho, essa skin SS do Rikenya Tava numa partida com o Zoa E tinha um extrem maluco com skin SS do Rikenya na minha partida Ah, e quando tava o evento da skin do Skylark, só tinha ele só Não, o Skylark tava chato Até hoje O único Skylark que não era SS na partida era o meu Skylark baixa renda Opa A alborada dei Tem gente pra caralho caindo em Sunset Não sei se tu viu Então Ah, mas eu vou cair aqui porque eu vi que tem duas lovinhas aqui Aí uma delas tem, provavelmente vai ter bazooka Sim Mas tipo assim Tô querendo dizer o seguinte, se a gente for rotacionar pra lá Ah Voltar a acionar pra lá na maciota Ih Dois carrinhos Já peguei Eu sempre fiz dois aí Um 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 O que é isso que ela é cota? Estou com o Skate aqui se tu quiser. Ha! Just like I planned. Something's wrong. Não dá, vou ter que usar isso. Capacete? Estou ensinando um negócio aqui agora. Capacete poderia diminuir também dano de arma contra mecha. É, diminui só o dano dos mecha, né? É, eu já aumento o dano contra mecha também. Aliás, contra armas explosivas. Ou então eu diminui dano de headshot, né? É, também. Isso também. Ou pelo menos é, diminui dano crítico, sei lá. Caralho, peguei a sniper salva-vida. Tem a sniper LGBT aqui. Adoro essa arma. Vou pegar o carrinho. Ih, mano. Eu tenho um drop lá embaixo. Bora lá. Esse cara vai querer ser arrebatado. Caralho, eu fico... Esse dash pode ser cancelado. Aí, às vezes, sem querer, querendo, aperto duas vezes, né? Acabo cancelando o dash. Eu também faço isso direto. Com a Aurora também. Soltar a câmera e errar dela aí, sem querer, aperto de novo. E acabo cancelando a animação. Eu faço isso às vezes com o dash do hot também. Dash do hot... Ah, tá. Ah, com hot steal... Eu quero me fudir muito assim, mas... Pelo geral, eu sofro um dereto, já. É, de tanto me fuder com isso, eu aprendi. Mas só com isso também. Pô, vou pegar essa arma aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, sei que tu vai abrir o airdrop. Agora que eu vi que essa metralhadora do carrinho tem zoom. Tem? Nem sabia. É da frente eu acho que não. Mas de trás tem. Não, é de trás mesmo. Saber não. É mira tipo da... 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 Da salt rifle, né? Ou é zoom zoom tipo sniper? E aí, minha minha suave? Boa noite. Tem uma metralhadora... Dourada lá. E só... Só vai um pouco pra frente, só... A câmera. Acho que tem gente ali embaixo. Ah, não. Aqui, quem deles é errado. Eu vou chamar o Alborada, aproveitar que a gente está aqui. Alguém por aqui. Alguém por aqui. Tem uma Androna daí também. A gente cava. Alguém por aqui... Alguém por aqui. Igual a Bazuca bazuca. Alguém por aqui. Agora pode pegar a bazuca colorida? A bazuca colorida e tem um brabo. É dourada. Bazuca colorida e tem um brabo. Ah, não tinha ela. Hã, não tinha ela. Não tinha ela. E aí, eu ia ficar um brabo. É o drop dourado, a lenda marquinha. Olha isso. Ah, bora lá. Não faço ideia onde é que vai fechar. Se não fechar... Aqui, nesse prédio, pra mim tá bom. Eu aposto que vai fechar onde eu circulei. Não consigo abrir o drop. 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 Todo mundo está lutando. E aí, Vinicius? Suave mano, tá seguido aí das lives. Como é que você tá? Depois de 300 anos Vou ter aquele vídeo lá no Youtube Fala tudo, ninguém esperava É, acho que não vai fechar no lugar que tu marcou não Posso fechar no meio dos prédios ali Mas acho que vai fechar Eu acho, não sei Vai fechar aqui assim Espera aí, que o círculo está muito ruim Ah, vai fechar na ilha, não fecha em água Vai fechar aqui assim Vai fechar na ilha Mano, eu só te digo isso Depois volta a live E vi a Iron Arena que eu fui Para você ver o que é uma play de Arthur Não sei se tem como voltar a live ao vivo Eu nunca consigo ativar essa opção Mano, eu vou subir a ponte O mais lindo do oeste Vou esconder o carro atrás do ônibus Para não ficar manjado Opa, tem gente andando lá embaixo de skate Putz, errei o tiro Tem carrinho também Era bot Ah, errei Tem o cara de carrinho aqui embaixo É uma meca É caramelo Vou chamar meu meca logo Antes que ele suba aqui Olha lá Ei, maluco, você fodeu lá Ah, é isso que eu queria saber Para quem que ele morreu O cara de carrinho Que eu falei Isso, cara Ali, ó Poxa Vai lá Vou ficar descendo cobertura Que isso, enche o maluco Que tá aqui debaixo da ponte Aí, cheats Escuta a música Braba Tem alguém passando de skate Aqui embaixo Tem aurora e sky na ilha Beleza Batu, detonaram meu meca Ih, aurora vai me matar Nossa senhora Que porra é essa Ataque surpresa do caralho Caralho, o que que tá acontecendo Aqui embaixo Não sei, véi Do nada Tem um hot steel aí Hot steel aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Você parece mais calmo que uma beira estúpida. Que porra é essa? Entendi, foi nada. Você está bem com aquele pedaço de metal. Oh, isso não custa nenhum jeito. Eu... eu não estou afraid de... Pô, não vai dar não. O maluco está dentro da água. O que está errado? Você não conseguiu dormir? Cadê a horária? Ele está atrás da ponta. Ele está tudo focando em mim. Que desgraça! Está morto. Está morto. Está morto. Você, você não pode me atingir. O Abyssa Inglaterra tem-me feliz nisso? Como é que você atingir uma mulher assim? Não, não, não. Você não sabe qualquer coisa que eu vou atingir. O que está acontecendo? Eu não consegui nada na vida. Eu... eu não estou com medo de um grande problema. Porra, eu dei mole. Eu não vi para onde estava fechando. Eu me joguei no meio da safe. Nossa, estava de boa. De repente, do nada, a vida do meu mecha desce para 20%. Eu olho os caras tudo atirando em mim. É, tu falou assim, ó, a galera está vindo aí. Aí eu falei assim, beleza, está longe. Aí do nada tu morreu. Eu fiquei, ué, ele está aqui do meu lado, eu não estou vendo ninguém. Mano, os caras estavam tudo na ilha. Os caras estavam tudo na ilha. Eles derreteram o meu mecha. É, foi tipo assim, foi o tempo que eu virei que eu pensei, ah, os malucos estão na ilha. Então eu vou ficar de sniper mirando para a ilha. Aí na hora que eu fiz isso, tu morreu. Eu, caralho. Aí eu fiquei atrás de um ônibus. Quando eu levei o primeiro tiro, eu nem tenho tempo de terminar a frase. A vida do meu mecha tinha descido tudo, gente. Entra aí, Sheets. Entra aí, entra aí, entra aí. Chega aí. Entra aí que eu te chamo. O David Shadow, não sei se você escuta, mas... O parceiro aí do clã vai entrar para fazer missão. Belezinha? Não sei. Então já é, mano. Tamo junto. Pra o Sheets entrar. Ah, eu vi só o Skylar. Que o Skylar tava subindo na ponte, né? E... A Aurora tava ali embaixo. Mano, a Aurora dá muito dano. Meu Deus do céu, eu tenho que focar esse mecha. O mecha apareceu, eu tenho que focar. Skylar que deu mais dano que a Aurora em mim ainda. De longe, do lado da ponta que pare. Mas tu tava sem mecha, não tava, quando ela apareceu? Tava com mecha. Não, eu tava com mecha. Tipo... Veio um aviãozinho na minha cara, aí eu olhei pro lado, já tomei o raio da Aurora na mesma hora. Um monte de tiro de Skylar que quando eu vi eu já tava com 20% de vida. Apareceu na tela. Se fodeu. Cadê esse maluco? Eu falei pro cedo, na hora que eu falei pro cedo, eu já tinha chegado do outro lado, né? É, porque eu fiquei tipo assim. É... Quando eu vi o Skylar subindo morro, eu fiquei, meu Deus. Vou chamar o mecha. Só que não, porra. Se eu chamar o mecha, meu mecha vai morrer, eu não vou fazer nada. Ah, eu fiquei dando tiro de sniper. Aí quando eu consegui destruir ela. Aí eu chamei o mecha. Mas aí a partida já tava comprometida. Caralho, vou mandar aquela mensagem pro WhatsApp do Cheat. Nem sabia que tava pra detonar a vida do mecha com aqueles mecha lá daquela distância. Ah, dá. Qual, qual, qual... Porra, tu tá vindo agora, mano. Vem logo. Se o Skylar aqui de 200 metros não é uma bala, você é louco? É, dá. Mas depois eles ficam com o vizinho dela. Tem que eu botar skin na minha arma. Pô, esse novo modo de jogo tá me deixando confuso. Ai... É, tá geral jogando de... É meu fã, e aí? Geral jogando de Andrômeda agora, é? Eu, tá louco? É, Andrômeda de Warwing. Pô, geral falou que ia virar meio Andrômeda agora nessa porra? E aí? E aí? E aí? E aí? Andrômeda é uma bosta mesmo. Mas depois desse buff que ela tomou de dano, até que tá dando pra jogar com ela agora. Mas continua ruim. Tô jogando de Uriken, mano. Tô zoando de Uriken aí nas partidas. Vai jogar de Uriken? Tô. Tô! Deu almoorada. Estraga a partida! Eita, bora! Eita! Vou mostrar minhas habilidades da habilidade. Ué, você não tava de Andromeda? Quem? Eu tava de Andromeda, como que eu tô de riqueza? É, você trocou, eu ouvi tu trocando no lobby? Porque ele jogou meu somente, tá ligado? Trocou no lobby, pô, eu ouvi tu trocando. Eu ouvi tu trocando. Não, ele tava com a Andromeda, mas aí trocou. Trocou pra um riqueza. Eu vrizei, mano, eu nem lembrava que eu troquei. Tô vendo, dá milésio. Eu vi. Achei que o jogo tinha lido a mente dele. De repente. O moleque leu a própria mente. Tá, e um poder inútil, leu a própria mente. Também, desce embaixo. Tô com a mergulha, eu deixei esses itens pra mim aí, né? 300 reais. Eu entrei pela janela. Tem os itens de Chirio, mas não tem nada, né? Só peguei arma ruim. Ah, agora peguei uma arma mais ou menos. Tomei, mano. Bota os botes ali pra ver se tem arma. Eu só tenho porcaria também. Olha só, desses botes de agora que ficam pulando sem parar, velho. Tag, you're it! Eles pulam atirando de metralhadora. Não tem como acertar pulando de metralhadora. Eles acertam. Os malucos são brabos. Os botes tão treinados. Eita. Agora tá ficando difícil saber se é um bot ou se é um player ruim. Não, realmente, agora tá mais difícil de saber. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei onde? Caralho, por aí não. Aqui, aqui, ó, o brisinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Sede o skate, sede o skate. Pra quê? Sede o skate, sede o skate. Se tu tiver preso aqui, o que que tu faz? Se você tiver preso, tiver um monte de mecha lá fora. O que eu faço? Tomei outro pé. Se tiver um monte de mecha lá fora, mano. Ah, não, fico aqui, mano. Foda. Eu venho e fico aqui. Cara, se vir um monte de mecha por lá, eu fico aqui, ó. Caralho, caralho. Essa parede é toda a meta, né? Eita, essa parede, eles esqueceram de colocar a colisão nela. Caralho, lince negra. E onde os prédios daqui? Têm esse problema. Mano, eu fui visto. Os caras reportaram eu, véi. Achei que tava de chique. É, um prédio lá no meio, nessa rua mesmo, que tem esse problema também. Aí, isso aqui dos outros prédios, dá pra ficar preso lá mesmo, de verdade. Ah, mas aqui também é bugadão, porque aí, nessa parte da fase, tem muita parede, mano. Qualquer coisinha tem altos riscos de bugar. Uma vez eu entrei dentro de um prédio, eu tive que ativar a Andrômeda e sair pelo teto do prédio. Caralho. Aí é foda. Então, eu vou embora. Alguém virou? Não? Eu sofri? Opa. Passou alguém aqui. Muito obrigado. Perfeito, Chad. Oh, isso me faz. Não vou me voltar para isso. Tem gente aí pra direção de vocês, mano. Tem vários seres humanos aí. É um ser humano. Não é ser humano, é anime. É o quê? É um ser anime. O Mickey ali tá na partida, mano. Então nem vou pegar trio porque ele vai de caramelo e o caramelo sobe no prédio e bagaça. Ai meu Deus do céu. Tu vai com o Timeca então. De Andromeda. Ops. Opa. Já tá ali que ele drop. Opa. 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 Obrigado. Cara, então a gente vai ter que adotar a seguinte estratégia. Ficar pokeando. Não botar a cara e ficar de linha de frente. Porque se a gente for rushar, a gente vai perder. Tem que ficar pokeando. Porque eu também vou calvorada. Vão. Você tem sorte que eu não tô jogando com nenhum outro. Eu não tô rushando que nem a Edson. É louco. Tô feliz. Seja bem, eu não gosto de rushar mesmo. Joga ali a fria. Felicidades, um atrasado de 8-pytler agora, Buddy Hill. Alguém vai querer um monte de Jumber. Opa, eu quero, hein. Opa, estou achando o barulho de Arthur. Eu vi, hein. Tomei na frente. Tá bom. Opa, chega aqui, eu nem vi. Vem de carrinho, vem de carrinho, vem de carrinho. Acabei, hein. Tomei, cara. Fica parado. Eu estou parado, Demônio. Estou com medo de bichar. Caralho, Demônio. É bem, por favor. Nesse momento, não, não. Eita, tá rolando uma guerra sinistra aqui, hein, mano. Tá, eu acho que tu vai morrer, mano. E outra coisa atrás, mano. Tem gente lá, ó. Marquei. Arthur e a Burada. A Burada não. A Aurora. A Quarta Guerra Mundial tá rolando aqui. Sim, por isso que a gente meteu o Pepe. Ô Shiryu, bora em cima da ponte. Como que a gente vai pra cima da ponte? Puta merda. Vou ficar sempre travado aqui no ar e vou morrer. Falou aí pra vocês. Passa, vê se eu... Mataram o Eddie. É isso. É isso. É isso. Mano, eu tô de Alborada. Alborada não sobe onde é que tu tá, não. Tô pegando ele, relaxa. Tô indo aí. Fala que quando eu travo no ar eu não volto nunca mais, véi. Fico passeio pra até morrer, véi. Mas isso também acontece comigo. Ó, ô Shiryu, mete o pé, mete o pé, mete o pé que a safe tá fechando. Vamos pro lugar seguro. Depois dessa eu vou até sair do jogo. Fala aí pra vocês, galera. Valeu, cara. Ficou até triste. É lógico, mano. Mano, eu ia escapar dos caras de boa. Aí eu pulgo no ar e os caras vem e me matam. Que merda que é essa, véi. Sacanagem, mano. Fala aí, galera. Valeu, mano. Me comeram. Chegou outro cara. Chegou o Boltz. Tem um Boltz aí, não tem? Vem pra onde é que eu tô aqui. Vem, 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 vem. Sobe. Eu não sei como tu entrou. Lombrou, lombrou. Eu saí. Tá de sacanagem. Como que tu saiu? Sobe, vai logo, viado. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Você é louco. Os caras vêm comer vivo ali, véi. Cê não satisfeito. Ele matou o Arthur. Lá chegou o time do Mick na runa. É, eu falei que era pra meter o pé. Era aquela hora que eu sei que tava fechando. Tem gente? Não tinha previsto aqui. Vai entrar aqui. Opa, bom giro? Eita, obrigada. Ah, não sai. Pô, vamos lá pro pico do Himalaya. Tem um baú em cima. Himalaya, mano. Ah, tem um droga lá com esse, mano. Bora lá. Bora. Ali, ó. Já vamos preparado. Bora, mano. Já vamos preparado pra guerra, porque ali vai ser o moço. Ah, mano, eu tô... Ai, velho. Sobe o caralho. Os caras tá todo... Bora tentar chamar o Michele pro time, mano. Cê é louco. Imagina, não derrubou ele. A gente tem que matar ele, né? A gente tem que matar, mano. Chama ele pro time e ele começa a zoar. Ó, tem um droga ali. Caralho. A gente tem que matar ele, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem você, meu irmão. Agora vai lá. Tchau, eu te vejo shots. Mas é talvez por aqui em algum lugar. Ok. Você pode, hein? come on, at least try to dodge Está vindo para cá, hein? Sim. Não, está ali na frente. Está subindo um morro ali. Você é mais brilhante do que um bairro estúpido! Nossa! Tem dois tecão! Pensei que o carro ia explodir no segundo, mas não explodiu. Fica ligado aí! Atenção! O campo tem sido mais elevado. E o mundo está em cima do morro. Na casinha. Você é mais brilhante do que um bairro estúpido! Ficaram aqui embaixo, não sei o que ele está a pegar. Acho que é bot. Puta! O boto saiu do... O boto saiu do... É bot. Não é bot, não é bot. É bot. Não, não, não! Você não precisa de nada além da minha casa! De nada! Fica ligado que naquela casinha ali tem gente! Você tá ligado? Ah não, é uma placa aquilo lá? Achei que era do caramelo! Não, mas o bolso estava lá! Que susto, cara! Na água! Olha que maluco! Não, não, não! Caramelo! Caramelo ali não tem! Caramelo e um rekenny em cima do prédio! Caramelo e um rekenny em cima do prédio! Caramelo e um rekenny em cima! Caramelo e um rekenny em cima! Caramelo e um rekenny em cima! Caramelo e um rekenny em cima do chão! Caramelo e um rekenny em cima do chão! Caramelo e um rekenny em cima do chão! Como é que eles tiram o ladrão? Ai! Ai! Eu peguei a você! Você não pode me peguei! Eu ouço chocas! Você está por aqui? Não! Não! Recomendo sair do mecha! Não dá não! Ai, por Deus! Vou tentar o povo daí, calma! O Riken está minhadão! Boa! Derrubei ele! O Riken está matando! O Riken está caminhando também! O Riken caiu? Para a mulher não, mãe! Não! Tô falando que eles estão aqui na minha frente! Tem Skate? Hã? Algum veiculo Paralisei Não, paralisei não Me salva aqui O cara de escudo, mata ele Tem outro cara Tem outro cara Ah, gay Boa, boa, boa Não Eu esqueci de flechar Flechar? Tá jogando logo? O meu time Se liga, se liga Muita parada Eu não consigo Onde chama Meu Deus Fui Foi brincar de salvar o Malu Na moral, não tá pegando Mas apareceu o bagulho Mas apareceu Nem sabe Aquele bico Não pega nem Bora o Myron Arena Que eu vou meter o pé Bora, bora, bora Já que o Smeca aqui é aleatório Tu não me respondeu Tu não me respondeu Na hora que tu chegou perto Apareceu a parada Pra tu reviver o cara Não, não apareceu nada Ah, então Não apareceu merda nenhuma Por isso eu morri Só deve aparecer quando É a última pessoa do squad Porra Porra Tá ligado? Que bagulho zoado Achei que dava pra chamar qualquer um Que derrubasse, velho É, eu acho que é só a última pessoa Mas eu também não tenho certeza não Porque Nunca me reviveram? É, ninguém nunca me reviveu também Me vitalizaram Eu usei também isso Carinha tudo prisão Eu usei também isso Eu usei também isso Eu usei também isso Eu usei também isso Alboreds Nossa, faz tempo que eu não jogo de Arthur hein Boa senhora Firefox Eu jogo de Arthur por último Eu jogo de cara meu Coloca o Raven Peração 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 Que pirata tá te ensinando Olha, eu tô escuro O cê vai estar no lugar bem É que vai fuzilando ali Que parou o Raiden Que parou o Raiden É, que parou Que parou o Raiden Que parou o Raiden Que parou o Raiden Não vou focar em mim. Aproveita. Paralisei? Cadê o cara? Fica ali em cima da árvore. Destruiu o Hegel. Arthur me abre. Paralisei. Tô aqui dando vários tirinhos de longe. Tem outro Arthur ainda, parece uma editor. Paralisei. Tô focando no Arthur. Tô focando no desgramento. Você deixa que eu levou. Tão olha? Tô aqui. Espera aí. Tô com várias coisas. Não, não tá. Tô vai. Tô ali. Ganhar não dá pra marcar. O cara desistiu, tá ligado? Beleza, rouba mesmo. Ué, como assim roubar? Eu vou ver que os ícoles... ... Ô louco, a gente fez meu score, ô louco! Nossa, foi muito... Foi muito... Como que eu posso dizer assim? Foi muito fácil, vamos outra. Isso aí nem valeu. Deu nem pra contar. Deu nem pra botar no portfólio. Já foi eliminado o torneio, né? Oi? Já foi eliminado o torneio, né? Já, mano? O cara... Já até ele falou que ele jogou feio pra caralho. Foi pra quem? Foi pro Cacaxão, não foi? Mas foi... Nem lembro. Não, não foi pro Cacaxão. Foi o Znanalb, mano. Aquele lá... Do X1 lá. Ah, tá. Que todo mundo reclamou dele. Não, ninguém reclamou dele. Só falou que ele tava fugindo pra caralho. Mas aí o Cacaxão... Teve uma gravata e inchou o maluco de porrada. É. Ele me vingou, mano. Me vingou. O Cacaxão tá me vingou de Arthur, velho. Mas também eu parei, né? De jogar. É isso que eu ia te falar. O Cacaxão jogou muito de Arthur naquela partida. Sem diferença. Dois 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 dois, mano? Dois 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 dois. A DENI é tranquilo. Não fica com medo, não. A DENI... A DENI é uma fantástica. Uma fraque da Ta과... Deu o trabalho. E aí o... O problema é ruim, cara. A DENI é um golpe de A DENI. DENI. Vamos colocar o Sexy Hot. Arthur já tá... Nossa, Arthur já tá fudido. Tá bem assim. Achei. Para não dizer Arthur, fudir nele, fudir nele. Tô batendo nele. Você está mais perto que ainda estou aqui. Boa. O Hot Shield tá atrás de você. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Me segue, me segue, me segue. Vem comigo. Ah, estão os dois aqui comigo, mano. Sim, mano. Por isso que eu falei pra tu vir junto comigo. Relaxa, levei no like. Ah, levei lá. Levei agora. Mano, eu tô fuzilando. Para aqui no chão. Corri. Tô correndo. Eu vou me curar. Eu tô tirando escudo. Eu vou me curar aqui. Eu vou me curar aqui. É, valeu, mano. O Fabio não morro, mano. Mano, que... Calma aí que agora ele está fugido, mano. Enquanto... Oh, isso vai rir. Eu vou me dar uma maneira, gente! Oh, isso vai rir. Eu vou me curar aqui. Oh, o trio tá minhadão. Deixa eu ver. Moleque eu to muito na merda Miado demais, você vai morrer Pronto, tudo mais Ah mano, você vai ter que tancar ele um pouco Mano, não bate de frente com ele, não bate de frente com ele Ele tá muito viado, eu tô pegando na costa É claro, eu tava dando vários tirinhos aqui nele Eu tô com o like, mano, tá de boa Ah, então vai, ele tá morrendo mesmo? Pera, eu vi Boa A nossa, ela ficou do lado ou do outro lado? Subiu o morro lá Peraí, eu vi Não, não vou voar, mano Ah, vou sim Porra, nem perdi o mecha Eu perdi porque eu fiquei rushando, mano Sim, sim Se tivesse ficado mais funkiano Não teria morrido Caralho, o Doom Light do maluco Nem deu dano Só apareceu na partida pra morrer Ah, eu vou botar o Arthur de primeira Não tô conseguindo jogar com ele Arthur não, vou botar o Firefox de primeira Vou botar o Firefox e depois botar o Arthur Eu quero dar uma treinada com esses mechas Caralho, não sei jogar nem um pouco de Firefox, velho Olha, não é difícil de jogar não, mano Cara, ele é bom pra combater gente com assalte, né? Com os caras assaltes Sei lá, pra mim ele é bom em qualquer situação Ele dá muito dano Rolou? Ó, Firefox é muito bom contra a Doom Light, por exemplo Sério? Aham Pra mim o counter natural do Doom Light é o Neutron e o Arthur, mano Porque eles atravessam o escudo Cara, Arthur depende Arthur é muito skill play Neutron é se eu conseguir dar um gap closer O Firefox é também, mas é um pouco de skill play Porque, por exemplo, você espera o cara usar o escudo, por exemplo Você espera o cara dar o escudo? Você tenta chegar na maciota e dar dash pra dentro do escudo junto com o missile Entendeu? Ah, entendi Ah, mas é o Arthur, mano É só se chegar lá fora que eu morro É duas espadas garantidas, mano Outro As pessoas são traded Você apresenta Ah, não tem mais intupe Eu também tem mais intupe Eu não tenho mais intupe Podcast Já se tiver mais intupe O teneroon Concer vai exagerar É O ter mais intupe Gente, a gente vai subir a minha cara sua vez! Espera aí. Maluco não subiram não? Vou subir, mano. Calma aí. Você não subiu não? Subiu em. Arthur, subiu. Ah, subiu não é o meu. Subiu, subiu, pode estar. Porra, ele é fudido. Não, nós estávamos na vida! Os inimigos estavam lá embaixo. Meu Deus, o cara nasceu do meu lado. Ai, o cara nasceu. Nossa, tem um primo, mano, o trio tá meadão, hein. Sai, primo, sai, primo. Matei o Rikari. Trio tá meado, paralisei. Eu vou mostrar o que é uma situação elegante. Parece que o que parece que você está fazendo. Ei, o que você está fazendo, estúpido? Você parece mais simples do que um estúpido. O Firefox derreteu com essa partida. Porra, fiquei no meio dos malucos lá. E aí Vitinho, lança essa quinta-feira, mano. Lança quinta-feira dia 29, vai atualizar. Eita, tem um cara bom ali, hein? Porque é bom. De novo. De novo não. Vai na época. Drio de começo? Problema. Tu leve, hein? Tu leve, hein? Oh, botei uma alvorada aqui pra dar um cover. Hum, era pra ter descaramelo também. Era pra ter descaramelo também. Deu ruído lá. Foco trio. Foco trio. Mas não ruxa não. Se o trio quiser deixa ele comprar treta, mas não vai pra cima dele não. Tem para mim. Eita, já... Eita, já. O parálisei do barco lá, já. O um já, falei errado. Mano. Prio ta todo ferrado já, hein. Tô nem brincando. os caras pulam e levam a espadada o espadamento acalte derrete ele Pronto, matei. Ah, correu, vagabundo. Meu oponê, vou bem aqui pra trás. Pode punir o outro. Calma aí. Vamos lá, o Skylar me matou lá atrás. Estralizei o Skylar, agora eu vou. O Skylar todo fodido, foca ele. Fofocando. Conshe o Skylar. Devir. Me levou o neutral, né? Ei! O Sol. Juv. Seja o Faire. Pode estar, pode estar não. Fire Fox nasceu em cima de mim. Mano, eu estou animado por o Roosevelt. Oh, ele deve ser bom, hein? Acertei o Newton também. Nossa! Michael Jackson não morreu, ele virou meta. Vamos ir mais rápido! Vamos lá! Vamos lá! Eu não acredito! Na hora que eu ia dar o hit para paralisar ele... Mas não! Não importa! Vamos mostrar para você o que parece que esse filme parece. Michael Jackson, Jackson! Nem deu, mano! Nossa, que dia de novo! Caraca, mano! Oh, eu joguei muito mal! Eu achei que tinha algum ainda, velho! Oh, eu joguei muito mal! Oh, esse Bolt me ferrou, velho! O Cineio já é bom, mano! Falei! Ah, mas aí eu... Tem o Osmeca diferenciado. Bora a última, hein! Eu vou... Bora, bora! Animir! Oh, eu queria essa foto do Arthur e do cara aí do... Hum, viral aí! Nossa, ele é antigão, hein! Arthur no mural? Que Arthur no mural! Não é que tem tipo uma foto de um Arthur escurão, tá ligado? Um fundo azul. Manda uma hora, mano! Mano, acho que eu não tô ligado nesse que você tá falando. Arthur Black! Cara, vai lá no chat! Onde que os cara tá falando, mano? Ah, tá, peraí! Vai pra frente! Caralho! Botando vários pornozão aqui, cara! Que isso, cara! Que isso, cara! Que isso, irmão! Que isso, irmão! Foi um mochilhão! Eu não tinha visto, cara! Tinha sim, mano! Cadê o Arthur? Não tem Arthur porra nenhuma, mano! Eu tô até... Tem sim, velho! Tô brincando, mano! Ah, não! É o Sturge de novo! Rebunch, rebunch, irmão! Tá, agora eu vou jogar sério! Eu vou deixar o Arthur por último, mano! Você nem sabe mais jogar de Arthur! Ô, louco, mano! Eu tava arregaçando o moleque! Põe a vida do cara, velho! Foco o Doom Light! Doom Light não! Foco o Hot Steel! Um piloto atrativo, agora está em você! Bem-vindo pela direita! Um deu- otário! Uh. Seguindo lá! Nele Sheriff Formal de看到! Tô corvo, treino automático! Foco ele, psé, me sou! Foco ele! На o e do forenho! Me sou dav Orientista! Eu morri, mas levei o Hot Steal. Está bem maluco que eu não estou vendo. Ah não velho, o cara nasceu do meu lado. Mano, não é possível. Não é possível. Tem um outro chegando, hein? Não, não, acabou o meu corpo de cima. Ah, nem empurrando. Acabou o meu corpo de cima na hora que eu chego. Ei, o que você está fazendo, stupid? Não, isso não funciona. Eu peguei na costa, hein? Eu peguei na costa, hein? Muito obrigado, seu anjo gostoso. O Gromio é daí. Meu pouco errado. Nossa, mano. Eu vou me curar um pouco, hein? Eu vou me curar um pouco. Você é mais clumpier que um stupid bear. Não, eu vou me curar em mim. Não, eu vou me curar em mim. Não, eu vou me curar em mim. Eu peguei o cara. Eu peguei o Andromeda, mano. Pega o Andromeda. Pega o Andromeda. Matei. O Parifops está fudidão já. Ah, nasceu o cara e tudo do meu lado, velho. Vou correr. Corre, Chiru, corre, Chiru. Eu vou me curar em mim. Você parece mais clumpier que um stupid bear. Paralisei. Meado. Eu peguei ele. Como que você me curar o meu cabelo favorito? Ele está bem fudido. Boa. GG. A vingança não quer plena. Para dar uma envenenante. A vingança foi muito plena. Ele mudou a vingança. Porra. Vamos mais uma. Essa partida foi muito boa. Muito boa para deixar passar batida. Nunca mais eu vou falar para você olhar o chat. Meu Deus, cara. Caralho. Os malucos estão caralho. Hackearam. Eu queria saber mandar, mano. Na moral. O bagulho ficou mandado. Os caras não aceitaram. Ah, o louco, velho. Não. Vagabundo. Agora aceitou. Bora ver o outro. Se não correr também, né? Se não correr também, né? Ficou também, velho. Estou com medo de nós, Chirio. Não está indo. Estou com medo. Nossa, o filme foi muito bom. Pô, vou adicionar aquele cara ali, mano. Não é por nada, não. Mas eu fiquei interessado. Eu vou jogar com... Eu nem vou jogar, mano. Acho que vou botar o Arthur Fastpick. Ah, não. Pera aí. Vou mudar aqui as... 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 As text do Firefox. Vou botar isso aqui. Tu mandou um vídeo lá das text dele, né? É, eu fiz hoje. Eu tava vendo, né? Aí eu parei no meio do vídeo. Aí depois vamos fazer a dos outros. Não tem lugar de fora em foto, não tem... Não, né? Não adiantou nem ver o vídeo porque eu não sei jogar deuchtbagirição. xo é confirmado o cara ele vai ser da hora para caramba mano o melhor é que dá para juntar um darão darão eu não entendi sua voz só é um cortado dá para juntar o que eu não apresentou maluco mandou de novo como que ele mandou eu vou dar moral com esses caras está falando nada não é é um plano ele global a tá vale a ver mais isso o jogo até fechou Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Não sei o que é lá, a pureza. O jogo fechou aqui do nada. Porra. A partida tinha começado? Tinha, mano. O cara aceitou, mas você recusou. Você não recusou, tá ligado? É, o jogo fechou aqui do nada. Mas que tipo, porra. Não é pra si. Na moral, velho. Eu não tô aguentando esse chat global, mano. Os caras tão dando riso. O maluco tá mandando vários pornozão aí. É, também, mano. Vai parte, vai parte. Achei que era normal em outros jogos. Ah, não, filho. Eu não sei de nada. Se eu falar, eu tomo ban. Ou, imagina tu tomando ban porque mostrou um bagulho isso aqui. Foi tipo isso. Acho que essa live toda não vai nem pro... Pro YouTube. Tem uma parte da live que eu tenho que cortar. Tem que cortar essa parte, mano? É, eu tenho que cortar. Ai, foi. Vambora, vambora. Ai, olha. Vai adiar tu primeiro? Também vou adiar tu primeiro. É. Não, você não vai fazer isso, né? Você tem botão? Você tem botão? Não tenho. Ou eu tenho? Jurava que você tinha todos os mechas, velho. Não, eu tenho, mas na conta da Steam, porra. Aqui eu não tenho. Não, pera. Eu não tenho todos os mechas, gente. Eu tenho todos os mechas menos Alborada. Ué? Por que tu não joga as Alborada, velho? Eu jogo só aqui nessa conta. É por isso que eu não comprei lá. Ah. Eita, porra. Vamos, pelo menos tenta morrer. Eita, bora comer esse pedra aqui. Tuparinha. Eles estão dando caralho que eu estou bugado aqui na parede. Eu não acredito nisso. Caralho! Estão me importando, velho. Estão me desgramendo. Estão me desligando. O que está errado? Não conseguiu nem fazer a bola. Porra, pegou o bagulho. Estou sofrendo um pouco. Acredito. Sai dai mano, o Neutron ta ali pra cima de tudo É isso que eu quero que eu redasse o Neutron na porta Nossa, o Neutron, eu já paralisei uma vez O problema é que ele vaza Fica na força do Sky Vou vazar que eu to me abrindo Olha o Neutron ai Nossa, esse cara ta parado, pega ele, pega ele Ah, bom, desceu Paralisei, paralisei GG Atrás de tu, Neutron Só que o Neutron aqui do meu lado Pra cima dele Vamos voar Nossa Tchau Neutron Tchau Neutron Tchau Neutron Meu Deus Esse Neutron cumpriu, hein Vou voltar Paralisei, esse cara ta me equivando, mano Bora vazar, bora vazar Quase morri, não Vai, corre, corre Não Como voando, caí Que medo, caí Não Como voando, caí Ei, o que você está fazendo, cara? Ei, o que você está fazendo? O que você está fazendo, cara? Não Que medo, não Eu ganhei ele, calma. Pronto. Acabei que eu tô comendo. Ela ganhou! Não, ela ganhou muito! Caralho! Eu ganhei ele, calma. Eu ganhei ele, calma. Eu ganhei ele, calma. Eu ganhei ele. Eu ganhei ele. Caralho! Eu ganhei ele. 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 Vamos lá, eu ganhei ele. 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 Nossa, esse cara tá com o... Ainda, mano. Olha essa porra desse... Tem um cara mal. Cuidado. É por isso que não foca Skylar, mano. Nesse Skylar a gente não foca. Porque tem muito sustain. Não eleva ele foi. Peraí, peraí. Eu tô... Eu tô... Eu tô sem combustível. Batei o caramelo, mas morri. Agora é tu aí, batendo X1. Agora é tu aí, batendo X1. Agora é tu deu, mano. Já perdemos. Não erra não. A porra é o X2! Eu não queria subir lá. Subi no normal, filho. Não tem start não. Cheia louco. Tão rápido assim. Tova, tova Nível aqui não Cara, tô horrível de caramelo agora que eu tô jogando de rekan Desaprendeu Desaprende Vai, meu cara tô prendendo Ih, será que eu ganho? Duvido Não A gente focou muito a Aurora Nosso erro foi esse A Aurora não, a Skylar no começo Nós não focou ele com a verdade É Ah, miserável Não, tô querendo dizer o seguinte A gente trocou muito dano Hummm É É Tá ligado? Eu fiquei focando em outra É É É É É É Será que é ele de novo? É É É É Respeito É 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 Vamos Vai pegar o outro braço. Meu Deus, isso dali foi esfolado, velho. Graças a Deus. Ai, que susto. Tem outro, hein. Caralho. De onde vai ser Arthur? Eu vou lá. Só com Arthur. Só com Arthur não, porque é Sky. Tudo faz. Andromada me pegou por trás. Congratado. Um piloto Extractivo está agora guiando você. Nossa, Andromada já era. Ai, moço. Não conseguiu suficiente, por favor. Perfeito. Miado. Miado demais. Leva. Matei o Firefox. Tem outro aqui comigo, hein. Eu estou miado. Ah, só tem ele. E aí, mano, o que nem o que fazer? Coitado. 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 Isso aí foi pra... Porra. Brincar. Cara, é porque nesse mapa não tinha lugar pra Skylar se pegar cover, tá ligado? Porque se tivesse... Ela ia fazer que nem aquela outra lá, ia botar só a cabecinha pra fora, bater e correr. Não, agora é sério, agora é sério. Agora é sério, agora é sério. Agora eu vou a última. Agora é sério. Não, beleza, beleza. Não olha o chat global nem a pau. É porque tem muito pau, né? Então nem olha. O que é que tá rolando? Faz um... Faz um áudio de inscrição aí. Então, um... Orc comendo... Não vou dizer o que... É isso, é quando... Um Orc comendo. Jantando, né? Um Orc jantando. É, ele tá comendo, mano. Ele tá comendo e cheio, mano. Agora o que? Você que vai... Vai na torpede, tá ligado? Aí tem que usar a imaginação. Imaginação muito poderosa. Meu Deus, cara. Olha como o subconsciente é poderoso. Cara, aquele maluco ainda existe? Acho que é Matei Formiga, o nome dele. Matei Formiga? É, eu acho que é o que tem no canal no YouTube. Tá ligado? Ah! Acho que... Tô, tô. Mas eu acho que não, hein? Nunca mais vi, mano. Um que eu também nunca mais vi é o Jabuti. Conhece? Não, o Jabuti eu não conheço, não. Matei Formiga, né? Ele é louco, mano. Vai mó pôrta que eu não beijei. É, tinha vários canalzinhos, assim. Vários vídeos em aleatório no YouTube. No caso, ele sumiu. Não, ele parou de postar vídeo, mas o canal tá lá, eu acho, não tá? Só sei que ele tomou estranho. Porra, o último vídeo dele tem um ano. Será que ele tá ficando poronga, mano? Pode ser. Aqui, ó. Ele postou só dois vídeos ano passado. Aí, dois anos atrás, um dos últimos vídeos dele, foi falando, levei dois strikes, assim não dá. Ah, então eu tenho certeza que ele parou por causa disso, né? Não, mas depois disso... Talvez ele ficou até mal, tá ligado? Dependi, mas depois disso ele fez três vídeos. Foi um dos últimos vídeos do canal mesmo, esse dele. Trata estranha, né? Qual foi, menor? A rima do chat. Não, na moral, eu não tô aguentando. Os moleque pedindo pra... Os moleque, alguém quer vir pro meu carro, não sei o que lá, pro meu time. Aí, do nada, eu tenho... Tem um orc jantando. É, ele tá jantando ali, mano. Cara, é possível, mano. No Discord também é assim. Tô tentando no Discord, assim, pá. Falar, não vai ter nada. Aí, do nada, play. Fico até sem reação. Cara, no Discord, eu recuperei minha conta. Abulou o bagulho errado lá. É, tu mobando o Discord? Meu Deus. Eu tinha perdido. Por causa que hackearam, tá ligado? Sempre que hackearam. Mas recuperei o bagulho. Aí, quando eu voltei, eu voltarei coisa errada lá. Ah, eu tenho esquecido alguém que entrou na sua conta, assim. Deixou aberto em algum lugar e tirar aquilo ali. Ah, eu não sei, mano. Gente, ninguém quer jogar Iron Arena, não? Pessoal desistiu. Eu sou aí, os malucos tão bravos demais. Aleluia! Foi porque eu falei lá em frente do lugar. Go Iron, go Iron. Aí, o cara veio, mano. Tá vendo como eu sou bem? Hum, Doom Light? De novo, cara. É isso que eu tô pensando. Ah, vou de Arthur mesmo, por isso. Boca o Firefox. Ah, um piloto atrativo que está atrativo está atratando você. E deixa... Ponto, eu consigo minha espada sem querer, mano. Usa logo tudo, então, de uma vez, para o Kudal reiniciar logo. Agora já era. Agora já reiniciou. Só para o Firefox. Eles estão vindo tudo aqui por trás. Tá vendo, eles estão indo do seu lado. Desceu, 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 desceu. Nossa, eu tô muito minhado, velho. Gigi. Que? O que ele portou? Morri, mano. Como que ele me matou? Nem eu sei, gente. Qual que é o Firestar? O Firestar tá ali em cima. Tá vindo pra cá, hein. Caralho, eu tô vivo com os dêmenos, velho. Não tá, Angel. Eu jogei a escuda. Tá ligado? Desgraçado, mano. A gente tem que sair daqui, é desvantagem pra nós, hein. Sim. Vamos ver. Ah, me esqueci o nome desse meca. O cara tá todo meado, mano. Aí um tapinha morre. Morreu. Eu tô indo lá, hein. Eu tô aqui de lá, estudando, pokeando ele. Eu já era o Firestar. Correu. Ele desceu, ele desceu, ele desceu. Doon Light aqui, junho comigo. Vamos morrer. Não, por favor? Oh, isso faz. Eu vou te dar de volta por isso. Me viu o Firestar. Ah, tô vendo do online. Felicidades. Um piloto atracivo atrativo está agora te atingindo. O que está acontecendo? O que você está fazendo, cúbito? Desceu! Desceu! O que você está fazendo, cúbito? Não! Isso não funciona! Eu também, falta uma manada. Vamos lá, pelo menos tenta cúbito! O Neutron está minhadinho, está escondido lá. Parece o Neutron, socorre! Eu peguei! 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 Agora sou eu contra dois! Eu peguei! Eu peguei! Você está me esperando! Esse Neutron está se escondendo! Ele espera o amigo dele! Isso foi difícil! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Nós estamos agora! Mano! Mandou o 웃odão do Zap! Pô! Que ódio desse Neutron! Ele ficou escondidão! Mano! Atira no inimigo de longe! Mas quando você estava de pequeno, você se expõe muito Aí levaram rapidinho Vou sair daqui, hein? Falo contigo no zap zap Falou, falou, mano Valeu, velho Já, já, GG Nozes Ai, minhas costas Valeu, rapazes, a live Quem está vendo a live agora, está vendo Acho que essa live não vai para o YouTube não, velho Papo reto Apareceu as bagulhas lá no chat global Não sei nem como os malucos estão fazendo isso Ai, enfim Quem viu, viu Quem não viu Deixa para lá Boa noite para vocês Até amanhã Máscara Ninja